No passado dia 23, Montalagre acolheu a 7ª edição do concurso nacional de leitura. As provas realizaram-se no pavilhão Multiusos em Montalagre. Estas provas distritais acolheram 97 concorrentes de 20 escolas do distrito de Vila Real, que será representado pelos dois concorrentes vencedores desta 7ª edição do concurso nacional de leitura. A animação do evento esteve a cargo da Filandorra, que através das tradições do oculto quis lançar o feitiço para o hábito da leitura. Este dia serviu também para comemorar o Dia Mundial do Livro. Ainda durante esta pequena apresentação que deu a partida para as provas, houve tempo para festejar o 7º aniversário do concurso nacional de leitura. Em destaque estiveram algumas das grandes atrações de Montalagre, como a Feira do Fumeiro e a famosa Noite das Bruxas, dois dos eventos que mais atraem visitantes a Montalagre. Queria aqui dizer que, de facto, os montalagrenses, e neste caso os transmontanos, também têm preocupação não só alimentar o seu estômago, mas alimentar as suas cabeças, os seus egos, os seus sonhos. E é nesse sentido que queremos todos crescer e crescer e também engordar, engordar mais com os livros e com a leitura. Conseguimos também fazer com que todo este auditório pudesse viver Montalagre na sua plenitude, através do livro da leitura, porque tivemos cá a Feira do Fumeiro, tivemos cá a Sexta-feira 13, tivemos livro e leitura, e neste dia, que é um dia emblemático para as bibliotecas escolares, para o livro e para a leitura, não podíamos estar mais contentes, dia mundial do livro, com este dia de festa. As provas foram divididas em duas fases. Uma prova escrita, a qual apuram os candidatos para uma segunda fase, a prova oral. Foram apurados dez finalistas para as provas orais, cinco representantes do secundário e cinco representantes do terceiro ciclo. Contudo, apenas três tiveram direito à classificação em ambas as categorias. Os três primeiros classificados ao nível do ensino secundário, apesar da evidente felicidade, mostram-se bastante surpreendidos. Em primeiro lugar, sabe a quem? Sabe a Vitória. Não, nunca pensei, sério, nunca pensei, já venho desde o sétimo ano, já participo nesta fase distrital desde o sétimo ano, nunca sequer tinha passado à fase oral, por isso ficar em primeiro foi assim um bocado, assim, estou um bocado abanada ainda, mas gostei, gostei bastante. É uma experiência recompensadora. Venho da Escola Básica e Secundária Miguel Torga e fico em segundo lugar na fase distrital do concurso nacional de leitura. Então, já costumas participar nestas provas, não? Sim, costumo vir todos os anos, mas nunca me tenho qualificado para a final, para a prova oral. Foi a primeira vez, foi bom. Significa que reconhecer o meu trabalho, não é? Porque eu cheguei aqui também por ajuda não só do meu trabalho, mas também da ajuda dos meus professores, não é? Não só dos professores e de todo o apoio, também dos colegas e assim. E claro que é importante chegar aqui e ver-me como um terceiro lugar, não é? É bom, é importante. No escalão do terceiro ciclo, os apurados esclarecem que o importante não é ganhar, mas sim a possibilidade de participar num evento tão importante e relembram o quão importantes os hábitos de leitura são. Venho da Escola Dr. João de Aruz Correia de Pesos da Régua. Fiquei em primeiro lugar no concurso nacional de leitura a nível do terceiro ciclo e gostei bastante. Mesmo se não ganhasse, era sempre uma boa oportunidade, porque participei, participar é sempre bom e aconselho as pessoas também a participar. Ninguém perde por ler e por participar também. E aconselho também as pessoas a continuarem a ler, não deixem de ler, porque é muito importante para nós e para o mundo também. Venho da Escola de Mursa e fiquei em segundo lugar na fase distrital do concurso nacional de leitura. Ler é muito importante, as letras invadem-nos, invadem o nosso corpo, invadem a nossa alma. É muitíssimo importante nós termos este hábito, ler todos os dias, ler pelo menos duas, três, quatro, cinco páginas, o que for. Porque se nós não lermos, nunca vamos conseguir ser alguém. E como dizia Cícero, uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Leiam e deixem invadir as letras no vosso corpo. Venho da Escola Morgal de Mateus, fiquei em terceiro lugar. Agora, para mim, ler é muito importante, pois instrui-nos, alarga os nossos horizontes, aprendemos como viver, como devemos aproveitar as coisas da vida. Eres já faz parte de ti, não é? Sim. Então, e este reconhecimento, o que é que significa para ti? Fiquei muito contente, mas também não me importava de não ter ganho, de não ter chegado aos finalistas, pois ficava contente por ter participado. Pois é, e se conta. E vir até Montalegre, já tinha estado cá ou não? Não, acho que é uma vila muito bonita. Para Goreta Afonso, diretora da Biblioteca Municipal de Montalegre, todo esforço e dedicação da equipa responsável pelo evento levou esta prova nacional de leitura a ser mais um sucesso. Sétima edição das fases distritais do Concurso Nacional de Leitura, designadamente no seu distrito, Vila Real, para o município de Montalegre e designadamente para os serviços da Biblioteca Municipal, foi um verdadeiro desafio. Um desafio que, envolvidos quase quatro meses de trabalho, é bom que isso seja frisado, em parceria e designadamente com uma equipa de professores e professores bibliotecários que estiveram a trabalhar neste desafio, conseguimos dar a resposta a esse desafio e dá-lo com um nível muito satisfatório, pelo menos a registrar por aquilo que os responsáveis pelas entidades não lhe transmitem. Sobre esta prova e toda a envolvência criada para o evento, Vera Oliveira mostrou-se bastante satisfeita e referiu que Montalegre foi a escolha certa para acolher este evento. O que eu quero dizer-vos e digo-vos do coração mesmo é que esta prova foi aqui, realizada em Montalegre pela representação do distrito Vila Real, foi extraordinária. A organização foi incrível, tiveram uma animação que os miúdos, e eu pelo menos nunca tinha visto, aproveitaram a temática das sextas-feiras de Terezes e de tudo o que vocês têm aqui feito em redor desse tema para o integrarem na leitura. A integração foi perfeita, foi completa, e digo-vos, foi uma das melhores provas e eu já assisti a muitas que eu tive a sorte de poder ver. Só tenho a agradecer. António Serafim, o anfitrião deste evento e bibliotecário durante mais de uma década, garante que o melhor de tudo é ver uma sala cheia em prol da descodificação da palavra escrita. É sempre uma surpresa agradável porque eu também sou do interior do país e há sempre esta ideia que há Lisboa e o resto é paisagem. Eu sou um acérrimo de defensor do país. Acho que um país com 800 quilómetros de comprimento não pode ter tanta assimetria. E chegar aqui e ver o empenho com que os professores trabalharam a competência linguística dos seus alunos, na interpretação das obras, na questão da aquisição de vocabulário, o desenrolado da argumentação e ver que estas pessoas se empenharam ao fundo. Isto tudo não interessa quem é que ganha, quem é que perde. Interessa de facto é que houve esta partilha da leitura, esta ajuda da descodificação da linguagem escrita e chegar aqui é sinal de que as pessoas mexem e que falta compreender a muita gente que está em Lisboa, Lisboa política, que o país existe mais para além do terreiro do passo. E quando se vê esta cerca de quase 300 pessoas aqui presentes a vibrar, a bater palmas pelos seus colegas, a ouvir ler, é uma coisa que comove, não é? Já a variadora da educação faz um balanço muito positivo desta sétima edição do concurso nacional da leitura em Montalagre. Relembra ainda que o trabalho é contínuo e esta etapa é o culminar de um ano de empenho e dedicação. Pois foi um gosto recebermos aqui os alunos de todas as escolas de todos os concelhos do Distrito de Vila Real. Penso que correu bem, pelo menos temos uma equipa que se esforçou por receber bem as pessoas. Os meus parabéns aos professores bibliotecários foram incansáveis e o trabalho deles não se verifica só na semana da leitura. É preciso que toda a gente saiba que eles fazem um trabalho muito importante ao longo do ano letivo no sentido de promover o livro e a leitura e depois esta semana é só o culminar desse trabalho. Portanto, apresentam atividades diversificadas e têm mais visibilidade. Mas este trabalho é contínuo ao longo do ano. Esta novidade de termos sido escolhidos para receber as provas distritais do Plano Nacional de Leitura e deste concurso nacional de leitura penso que é uma coisa que nos honra. É sinal que reconhecem no Conselho de Montalagre e nos nossos bibliotecários os recursos humanos, os recursos materiais para dar resposta a uma prova deste tipo. Portanto, bem-ha já a todos. No final da tarde, depois das várias provas, foram encontrados os seis finalistas, mas apenas dois irão representar o distrito em Vila Real, como nos explica Goreta Afonso. Tiveram presentes 20 escolas e, no total, 97 concorrentes. Dessas 20 escolas, portanto, e pelos dois níveis de ensino, pelo terceiro ciclo e pelo secundário. Portanto, foram selecionadas quatro obras também, Os Bichos de Miguel Torga, Constantino, Guardador de Vacas do Alge Redol, O Rapaz do Pijama à Riscas, de John Boyle, e O Mundo em que vivi, de Ilse Losa. Aliás, tentamos, nesta seleção de obras também, tentamos ir de encontro não só ao local, e até porque Torga é emblemático do distrito, é um dos nossos maiores, fonte máximo da escrita, como também irmos a Ilse Losa, que este ano se comemora também o seu 5ª etenário de obra literária. Tivemos uma prova que se dividiu em duas partes, uma parte escrita e oral. Exatamente, uma parte escrita e uma parte oral. Da parte escrita resultou, portanto, os cinco finalistas de cada nível de ensino que vieram aqui disputar os primários, segundos e terceiros lugares. Daqui saíram apurados dois finalistas para representarem o distrito de Vila Real na fase final em Lisboa, no concurso nacional de leitura. Os dois alunos do secundário, portanto, foi a Ana Sofia Monteiro, da escola secundária Dr. António Granjo, Chaves, e foi a Rita Costa, da escola secundária Dr. João Correia da Régua. Diogo Nascimento, segundo o classicado, deixou ainda um apelo à criação de hábitos de leitura. Extraordinário. É sempre bom estar num concurso relacionado com a leitura. E Montalegre é uma localidade fantástica, onde podemos descobrir, no meio de tanta natureza, as coisas mais belas da vida. E uma das coisas mais belas da vida é a leitura. Pois, com ela, nós conseguimos viver. E viver verdadeiramente. Porque viver não é só andar num mundo em que quase nada existe. É dar valor à vida. E temos que também nos lembrar que quem nunca conheceu a tristeza, também nunca conhecerá a alegria. Foi no Dia Mundial do Livro que as várias escolas do distrito se reuniram para a 7ª edição do Concurso Nacional de Leitura. Um evento onde os alunos puderam também conhecer um pouco mais do Conselho de Montalegre com a apresentação da Feira do Fumeiro e da Sexta 13. A apresentação deste evento esteve a cargo do contador de histórias Serafim, que deu um encanto diferente às provas, animando e descontraindo os concorrentes. O evento contou ainda com a presença de um jurado muito especial, o místico Padre Fontes. No final, a satisfação era geral. Quer os finalistas, quer os concorrentes ficaram pelo caminho, mostraram-se animados com o evento e a oportunidade de poderem participar a nível nacional. Para os finalistas que irão representar o distrito em Lisboa, muito boa sorte, contamos convosco. Tanta palma para escolher ouvir o Shakira.